Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais detalhado com a Mel, a Bela, a Luna e o Thor no exercício do place com duração. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para todos vocês verem que é possível sim você ter um convívio mais harmônico com um grupo de cães dentro de casa, mas isso só é possível se você põe certas coisas em prática. E uma das coisas primordiais, um dos exercícios primordiais é isso que vocês estão vendo aí, chama-se exercício do place, place é uma palavra que em inglês significa lugar, isso nada mais é do que você indicar um lugar para o seu cachorro ficar e ele tem que deitar e ficar lá até que você permita que ele saia. Parece um exercício muito tedioso, principalmente para a gente e muita gente tem dificuldade de pôr isso em prática com os cães, porque a gente tende a ver, ah, o cachorro está triste, o cachorro está chateado, o cachorro está entediado, enfim. A verdade é, muitos cães são muito adrenalizados, muitos cães são muito agitados dentro de casa e a maioria dos conselhos que vocês vão escutar nessa esfera é seu cão precisa fazer mais atividade física. Isso não é necessariamente mentira, mas atividade física por si só não resolve seus problemas dentro de casa. Atividade física é uma peça do seu quebra-cabeça. Outra peça do seu quebra-cabeça é justamente o que vocês estão vendo aí. Esse exercício é primordial para todos os cães. Quem quer ter um convívio harmônico com os cães tem que pôr isso em prática todos os dias. Isso é um exercício de duração, gente. Eu falo isso direto e não é só indicar para o cachorro onde ele tem que ir. Ele tem que ir e ficar lá. Isso é extremamente válido em situações, quando a sua campainha toca, alguém vai te entregar alguma coisa, quando você tem que limpar a sua casa ou quando você tem visitas em casa. É muito importante o seu cão aprender a se controlar. O famoso controle de impulso que eu falo bastante. É essencial os seus cães terem essa base, porque uma vez que os cães entendem esse processo, você começa a trabalhar com longas durações e distrações diferentes. É assim que o seu cachorro entende que ele não precisa engajar com tudo e todos ao redor dele o tempo todo. Então, para que isso seja sólido, para que vocês tenham esse bom resultado, no mundo real, diante de todas as distrações que vocês quiserem expor seus cães para, isso precisa ser trabalhado todo dia. Então, esse é um vídeo que tem 10 minutos de duração. E eu faço um desafio aqui para todos vocês. Assista esse vídeo até o final e acompanhe esse vídeo fazendo esse exercício com seus cães. 10 minutos não é nada. Um cachorro que faz esse exercício por 10 minutos está só no começo. O que eu quero que vocês ponham em prática com os cães de vocês? Comecem com 10 minutos e vão aumentando, vão aumentando, assim vai, de 10, 20, 30 minutos. Eu quero que todos vocês tenham habilidade e capacidade de pôr isso em prática durante 2 horas. Sim, eu falei 2 horas. 2 horas é um período razoável para você ter uma visita na sua casa. 2 horas é um período até extenso para você fazer uma refeição com amigos, para você sentar e trabalhar, para você fazer alguma atividade que não envolva necessariamente o seu cachorro. Incluindo, eventualmente, almoçar numa padaria e fazer coisas do lado de fora. Lembre, para o seu cachorro ter sucesso lá fora, ele tem que ter sucesso dentro de casa. Então, coloquem isso em prática. Eu vou colocar uma música até o final desse vídeo. E eu sei que isso é um desafio de paciência. Muito mais para vocês humanos do que para os cachorros. Então, eu desafio vocês a trabalharem com os cachorros de vocês, enquanto vocês assistem esse vídeo, por um período de 10 minutos, e vão estendendo esse período de duração. O máximo que vocês puderem. Vocês vão ver que vocês podem colher os frutos, os bons resultados desse trabalho, conforme vocês pratiquem isso com seus cães todos os dias. Então, eu quero que vocês curtam o vídeo daqui para frente. Não esqueçam de deixar perguntas, seus comentários aqui embaixo desse vídeo. E lembrem, eu sei que é difícil assistir um vídeo de 10 minutos, mas vocês vão ter que fazer muito mais do que isso com os cães de vocês, se vocês, de fato, quiserem ter um bom resultado, tá? Eu quis explicar um pouco para vocês a ideia no vídeo, porque realmente parece um vídeo que não tem muita graça, você tem quatro cachorros quietos. Mas quem conhece esses cães sabem que eles são super agitados, super adrenalizados, já tiveram desentendimentos entre eles. Vira e mexe, sai uma faísca aí justamente por conta dessa adrenalina que eles têm naturalmente. Então, a gente está trabalhando exatamente no inverso, que é nutrir esse lado aí. O que a gente quer é nutrir um lado mental mais tranquilo, mais sossegado desses cães, tá bom, pessoal? É isso, se vocês tiverem dúvida, comentários, deixem aqui nesse vídeo e curtam até o final. E eu quero ver quem teve paciência de ir até o fim, tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto